E estou aqui com o Halo GT6 em mãos, um fone que chama a atenção, principalmente por ser barato, mas mesmo assim entregar várias características super interessantes. Como modo gamer ou de baixa latência para você não ter delay, Bluetooth 5.2 e um design que é muito parecido com os AirPods da Apple. É uma construção que surpreende pela sua faixa de preço. Mas é claro que ele também tem os seus pontos negativos, então fica aqui comigo até o final deste unboxing e review, porque eu vou te contar em detalhes tudo o que você precisa saber sobre o Halo GT6. Para decidir se esse fone é realmente bom e se vale a pena você comprar. E vamos ao unboxing, a caixa segue aqui o padrão Halo nesta cor branca com detalhes azuis. É uma caixinha bem simples e frágil, mas chegou bem embalada e sem nenhum amassado. Vamos agora remover o seu lacre. E agora abrindo aqui a caixa, vamos ver o que nós temos. Aqui está a case que vem com os fones dentro. Vamos deixar ela de lado e abrindo a caixinha aqui pelo outro lado, vamos ter o cabo de carregamento, que é USB tipo C, e o manual que vem aqui em inglês e chinês. E eu vi várias pessoas relatando que o fone não vinha com cabo de carregamento, mas eu recebi normalmente como vocês podem ver. E eu sempre fico feliz quando eu vejo que o cabo de carregamento é aqui USB tipo C, porque desta forma eu vou conseguir recarregar vários dispositivos diferentes com o mesmo cabo. Eu consigo recarregar, por exemplo, meu smartphone, caixinhas de som ou outros fones. E outra vantagem é que talvez eu nem utilize esse cabo por ele ser muito curtinho. Eu posso pegar um carregador mais longo, como por exemplo, aqui o do meu smartphone, que irei conseguir recarregar a case do mesmo jeito. E antes de continuarmos, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal, hein? Conto com você! A case vem aqui dentro deste plastiquinho. Então, já vamos abrir. E abrindo ela aqui, já podemos ver os fones. Ela conta com um design minimalista, apenas com a marcação da marca Halo aqui em cima. Na lateral temos aqui a entrada USB tipo C, e na sua parte frontal, aqui neste lugar, vamos ter um LED que vai se acender quando a case está sendo carregada. Ele fica ligado durante este processo e desliga quando a case está com 100% de bateria. O tempo de carregamento total da case é de 2 horas. E infelizmente, não temos aqui a indicação do nível de bateria. Nisso, a Halo vacilou. Vamos ter que ficar adivinhando quando carregar ou não a case. Já o seu acabamento é aqui nesta cor preto fosco. Então, a vantagem é que ela não vai riscar e nem pegar marcas de dedo com facilidade. Além do preto, os fones também estão disponíveis na cor branca. E você pode adquirir o seu diretamente na loja oficial da Halo. É uma loja super confiável e estarei deixando os links aí na descrição. Estou deixando links também com estoque já no Brasil, para você que tem receio de importar ou deseja ter uma entrega mais rápida. A case pesa cerca de 50 gramas e tem como medidas 5 cm por 5 cm por 2 cm de espessura. Olhem aqui o tamanho em comparação com a palma da minha mão. Você vai conseguir carregar ela no bolso da sua calça sem nenhum problema. A tampa da case fecha aqui de forma magnética. Mas agora vamos ao mais importante, que são os fones. Vamos pegar os dois aqui e deixar a case de lado. Veja que eles vêm aqui com esta proteção no contato de carregamento, que são nesses dois pontinhos dourados. Justamente para evitar que os fones iam carregando aí dentro da case. Então, não se esqueça de retirar os dois plastiquinhos. E vejam como que o fone é bonito. Lembra muito o design dos AirPods da Apple. Ele conta com acabamento preto fosco aqui na parte de cima e em preto brilhante aqui nesta parte de baixo. Logo acima, podemos ver aqui a logo da Halo. E esta parte aqui é sensível ao touch, por onde você consegue controlar determinadas funções do seu smartphone. E eu ainda irei mostrar tudo isso em detalhes durante o vídeo. Virando aqui os fones, podemos ver a letra indicando o lado do fone. Vamos ter aqui a letra L para o lado esquerdo. E do outro lado, a letra R indicando o lado direito. E os fones são extremamente leves. Cada lado pesa apenas 3,9 gramas. E a Halo sempre gosta de reforçar, que eles são mais leves que uma folha de papel A4. Vejam que temos aqui um fone semi-intra-auricular. E não temos a presença de borrachinhas. O que pode gerar certo incômodo para algumas pessoas. Colocando aqui o GT6 em um ouvido e o QCY-T5 que tem borrachinhas no outro, a diferença é muito nítida. Com o GT6 você tem um isolamento passivo bem menor, já que ele não vê daqui todo o seu ouvido. Então você ainda consegue escutar tudo o que está acontecendo à sua volta. O que pode ser bom ou ruim, dependendo da sua necessidade com os fones. Apesar disso, é um fone que fica aqui bem encaixado no ouvido, mesmo não passando esta impressão. Se você for fazer uma atividade física leve, como por exemplo uma caminhada, acho que ele vai dar conta do recado. Mas agora, se você for fazer algum exercício mais intenso, como uma corrida longa, eu acho que ele não é o mais indicado. Os fones intra-auriculares acabam ficando aí bem mais firmes. E testei aqui utilizar os fones por um longo período. E depois de um tempo, eles começaram a gerar um certo incômodo. Algo que eu não sinto quando eu uso os fones intra-auriculares. Lembrando que esta é a minha experiência de uso. Vai depender muito do formato da sua orelha e também do tamanho do seu ouvido. Mas dos intra-auriculares, você pode trocar a borrachinha que vem aqui nos fones. E colocar uma de tamanho que se encaixe melhor aqui no seu ouvido. Já nesses fones aqui, não temos esta opção. Mas os fones no estilo aqui do GT6, também tem as suas vantagens. Muitas pessoas acham os fones intra-auriculares muito invasivos. Já que ele entra relativamente bastante dentro do seu canal auditivo. Então se isso te incomoda, um fone como o GT6 vai servir muito bem pra você. Voltando para os fones, nesse pontinho e neste outro aqui, podemos ver os microfones do fone. Que contam com tecnologia de redução de ruído para as suas chamadas. E será que funciona bem? Vamos testar! Agora vocês estão escutando o áudio que está sendo captado diretamente pelo Halo GT6. Lembrando que este é o áudio original e não estou fazendo nenhum tipo de tratamento. E aí, o que você está achando desta qualidade de áudio? Não esqueça de deixar a sua opinião aí nos comentários. Quando você coloca os fones aqui dentro da case, vejam que eles se encaixam aqui de forma magnética. E se acende aqui este LED na cor vermelha, que indica que os fones estão carregando. Quando a bateria fica cheia, os LEDs se apagam. E esse processo de carregamento dos fones, do 0% ao 100%, leva cerca de uma hora e meia. A case vem aqui com 310 mAh e vai conseguir recarregar seus fones completamente cerca de 3 a 4 vezes. Já os fones, cada lado conta aqui com 35 mAh. E você vai conseguir usá-lo por até 5 horas e meia com uma única carga completa. Contando que você esteja utilizando ele com volume em cerca de 50%. Então, no total, você tem uma autonomia que pode chegar a 20 horas. Contando com a bateria dos fones, mas as recargas que você consegue dar aqui com a case. E para ser sincero com você, eu achei uma autonomia apenas ok. Recentemente, eu testei o Halo GT3, que é o seu irmão mais novo. E ele conta com uma capacidade de bateria bem maior. A case vem com 600 mAh e ele tem uma autonomia total que pode chegar a 28 horas. E o GT3 ainda é intra-auricular, então ele vem com as borrachinhas. E eu acho que vale a pena você dar uma analisada nele depois. Por isso, estou deixando o link do vídeo dele aí na descrição. E eu já te contei que a case não mostra o nível de bateria. Mas e os fones? Você consegue ver a sua porcentagem de bateria após a ter feita a conexão com o seu smartphone. Para fazer essa conexão, os fones vêm equipados aqui com o chipset Bluetooth na versão 5.2. Que é a versão mais recente que podemos encontrar. Então temos um basta de um ponto positivo em relação à sua conexão. Esse chipset atualizado nos proporciona o menor gasto de bateria nos dois dispositivos. E uma conexão que se mantém estável, além de ficarmos na expectativa do delay ser mínimo. Então vamos agora fazer a conexão e depois o teste de delay. Para conectar, basta retirar aqui os seus fones de dentro da case. Eles vão começar a piscar nesta luz branca. O que significa que eles estão aguardando aqui o pareamento. Depois disso, você pode deixar os fones de lado ou na sua orelha. Aí é só vir até o seu smartphone, ativar o Bluetooth. Aí é só vir até aqui embaixo em dispositivos disponíveis e buscar por Halo GT6. Depois basta apertar em cima e apertar aqui nesta mensagem de parear que vai aparecer. Basta dar um toque, aguardar e você já vai estar aí conectado. Vejam que já estou conectado para chamadas e áudio e você também consegue ver ali o nível de bateria dos fones. No meu caso tem 90% de bateria restante. Os fones contam com a tecnologia de emparelhamento automático, então basta você fazer esta conexão uma vez. Depois disso, sempre que você guardar os seus fones dentro da case, eles já vão se desconectar aí automaticamente. E assim que você retira eles da case, vai acontecer a mesma coisa. Eles já vão aí se conectar. Basta retirar, aguardar alguns segundinhos e pronto, ele já está conectado. E você pode manter os seus fones até 10 metros de distância do seu smartphone. Isso caso não tenha nenhum obstáculo entre os dois. Outra coisa bem legal que está presente nesse e em outros modelos da Halo é a tecnologia Dual Master. Então os dois fones são mestres e não dependem aqui um do outro para fazer a conexão. Então você não precisa esperar os dois conectarem entre si para poder usá-los. Os dois se conectam aqui de forma independente com o seu smartphone. Então saiba que você pode sim utilizar um de cada vez, enquanto o outro fica carregando dentro da case. E se você estiver utilizando os dois e guardar um dentro da case, saiba que o outro vai continuar tocando aí sua música normalmente. E só pelo fato deles não precisarem fazer esta conexão entre si, para depois sim você poder conectar o seu smartphone, já é um bata de um ponto positivo. Será que o fone de ouvido Bluetooth HT05 da Lenovo é bom, bonito e barato? Barato eu já sei que ele é. Bonito aqui pela caixa ele parece ser, mas agora será que ele é bom mesmo? Barato eu já sei que é bomO das minhas de escr kabinELa. Barato eu já sei sabe como é que ele ficou perigosa. Qual é mostrando traduzido para fotografias e ficando perigoso? Boa essa frase é só fazer a próxima dúvida tão das minhas de você! Dar um pra é que ele está puertas e falam menos conhecimento que ele já fez. Tive a vida sendo trabajada por suainda pontuares. Quédvention tem queiot бор stareia a China Prestufficient. E eu já aproveitei aqui e fiz vários testes para testar a qualidade de som desses fones. E o volume não é alto, é apenas aceitável. E para algumas pessoas pode ser até muito baixo, inclusive para mim. Isso ocorre porque os fones não entram muito no seu ouvido, então eles acabam ficando longe do seu canal auditivo. Então nesse caso eu vejo mais uma desvantagem do fone não ser intra-auricular. Mas eu já testei vários outros fones nesse estilo e eles tinham um volume bem mais alto. Então não podemos dizer que isso acontece apenas pelo fato dele ser semi-intra-auricular. Acho que a Helio poderia sim ter colocado aqui pelo menos um pouco mais de volume. Quando você aperta eles aqui em direção ao seu ouvido, você até escuta um volume mais alto e também uma maior presença de graves. Mas agora se você utilizar os fones sem fazer essa pressão, você escuta poucos graves. E eu considero aqui este fone com perfil um pouco mais flat. Então as frequências são planas sem uma maior ênfase em qualquer região. O que significa que os agudos, médios e graves são aí bem equilibrados. E para quem gosta de saber uma parte mais técnica, digamos assim, os fones vem aqui com drivers de 12mm. Então eu particularmente esperava uma maior potência. E o seu codec de áudio é o AAC e o SBC. Então não temos suporte ao APTX. E agora vamos conhecer aqui as funções do touch dos fones. Com um toque aqui de qualquer lado, você vai pausar a sua faixa. E com outro toque, você despausa. Como eu falei, do lado esquerdo funciona da mesma forma. Já com dois toques aqui do lado direito, você vai pular para a sua próxima faixa ou para o próximo vídeo aqui neste caso. E com dois toques do lado esquerdo, você vai ativar o modo Gamer. Quando você ativa, você escuta aí um som no seu ouvido. E para desativar, é da mesma forma. Basta dar dois toques novamente. Se você quiser chamar seu assistente de voz, basta dar três toques de qualquer lado. Aí é só aguardar um pouquinho. E aqui está, já abriu aqui o Google Assistente, no meu caso, que tem Android. E se você tiver iOS, vai abrir a Siri. Deixe-me retornar aqui. Se você estiver recebendo uma chamada, com um toque você atende essa chamada. E com outro toque você encerra a chamada. Isso também para qualquer lado dos fones. Se você quiser desligar os fones manualmente, basta ficar segurado aqui no toque por alguns segundos. Cerca de cinco segundos. O fone pisca aqui na luz vermelha, o que significa que ele já está desligado. Para ligar, basta fazer o mesmo processo. Você vai segurar aqui por cerca de dois segundos. Já está ligado novamente e se conectando ao meu smartphone. A luz parou de piscar, o que significa que ele já está conectado novamente. E na minha opinião, temos aqui mais um vacilo da Halo. Infelizmente, não é possível alterar o volume diretamente pelos fones. E o que para mim é mais crítico, você não consegue voltar para a faixa anterior. Na minha opinião, eles deveriam deixar um lado com três toques para ativar o assistente virtual. E do outro lado com três toques para ativar o modo gamer. Dessa forma, os dois toques aqui do lado esquerdo poderiam voltar para a faixa anterior. Mas infelizmente, eles não pensaram nisso. E para você que estava em dúvida se os fones são à prova d'água. Saiba que a Halo não anunciou nada oficialmente dizendo se eles têm aí alguma certificação. Eu vi várias pessoas dizendo que acham que a certificação é a IPX4, o que tornaria os fones resistentes a respingos. Mas se a própria Halo não divulgou nada, então eu prefiro não arriscar. E esse é mais um fato que não torna os fones assim tão atraentes para você que deseja fazer uma atividade física um pouco mais intensa. Pois você pode sair para correr e além de soar muito, tomar uma chuva leve, por exemplo. O que pode acabar danificando os seus fones. E vamos à conclusão. Este fone aqui, na minha opinião, é um fone que vai ter um público bem específico. Com certeza ele não vai agradar a todos. Acho que você deve considerar ele caso não goste de fones intra-auriculares e ache eles aí muito invasivos. Caso queira um fone com modo gamer para jogos e com um design que lembra aí os AirPods da Apple. Ou se quiser um fone para não se isolar totalmente do ambiente em que você está. Mesmo com volume alto, você consegue escutar aí o que está acontecendo ao seu redor tranquilamente. Mas agora, se você não faz parte desse grupo específico que eu citei, aí você consegue encontrar fones melhores nessa faixa de preço. Indico fortemente que você conheça o QCY-T13. É esse vídeo que está passando aí nos cards. E na descrição, estou deixando aí os links dos vídeos de outros fones que considero mais completos nessa mesma faixa de preço. Então desce aí e dá uma conferida. Mas como eu disse, esta é a minha opinião. E você, o que achou do Halo GT6? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Os links para você que quer comprar o seu fone estão aí na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal. Eu já vou indo por aqui. Te espero no próximo vídeo. Valeu galera e fui!